Vitória, Espírito Santo o presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Vitória neste sábado, 23-07, pouco depois das 9h, para participar de uma agenda de pré-campanha eleitoral, na véspera o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, lidera a corrida eleitoral para a presidência em 2022 entre os cenários com cerca de 30% da preferência do eleitorado, segundo pesquisa de opinião feita pelo Instituto Paraná Pesquisas. A pesquisa é estimulada, ou seja, os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor e ele escolhe um ou nenhum deles de acordo com o mau levantamento, Bolsonaro tem 29% da preferência do eleitor no cenário da disputa com o ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sergiu Moro, que tem 17,1%. Nesse cenário, o petista Fernando Haddad vem em terceiro, com 13,4%. Ciro Gomes, PDT, tem 9,9%. O apresentador Luciano, o que tem 6,5%, o governador de São Paulo João Dória, PSDB, tem 4%. João Amoedo, novo, tem 3,4%. Guilherme Boulos, PSOL, tem 1% e o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, PSC, tem 0,7% das intenções de voto. 10% dos entrevistados, não escolheram nenhum candidato e 4,9% não sabem ou não responderam, quando a pesquisa é feita com o nome do ex-presidente Lula. PT, no lugar de Fernando Haddad, o presidente Jair Bolsonaro cai um pouco para 27,5% da preferência, contra 21,9% de Lula. Moro vem em terceiro com 16,8%, Ciro Gomes tem 8,3%, João Doria 3,8%, Amoedo 3,4%. Marina Silva, Rede, que não estava no primeiro cenário, aparece com 2,5%, Witzel tem 0,9% e Boulos 0,7%. 9,5% não escolheram nenhum candidato e 4,6% não sabem ou não responderam. Já no terceiro cenário, sem Moroen com Haddad, no lugar de Lula, o presidente Bolsonaro tem a melhor performance, com 30,7% das intenções de votos. Haddad tem 14,5% e Ciro Gomes vem em terceiro, com 10,7% da preferência. Luciano, o que tem 8,3%, o ex-ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta entra no cenário com 5,7% das intenções. O governador João Doria tem 4,6%, Amoedo tem 4%. O governador do Maranhão, Flávio Dino, Tkdob, aparece com 1,6% das intenções e o Witzel tem 0,9%. Para esse cenário, 12,8% não votariam em nenhum dos candidatos e 6,1% não sabem ou não responderam nas simulações de segundo turno, Bolsonaro também ganha em todos os conflitos simulados. Entre Bolsonaro e Haddad, Bolsonaro seria eleito com 46,6% dos votos contra 32% para Haddad. No confronto com Lula, Bolsonaro teria 45,6% contra 36,4% do ex-presidente. Entre Bolsonaro e Sergio Moro, Bolsonaro venceria com 44,7% e Moro teria 35% já entre Bolsonaro e Ciro Gomes, Bolsonaro venceria com 48,1% dos votos contra 31,1% dos Iro. Entre Bolsonaro e Doria, seriam 51,7% dos votos para Bolsonaro e 23% para Doria. Já entre Jair Bolsonaro e Luciano Huck, o apresentador perderia com 27,6% das intenções de voto e Bolsonaro seria vencedor com 50,8% das intenções de voto. O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 2.030 eleitores em 188 municípios das 27 unidades da Federação entre os dias 18 e 21 de julho. O grau de confiança da pesquisa é de 95% para uma margem de erro de 2 pontos percentuais para os resultados gerais. E aí